Alô você, meu amigo, minha amiga do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas e você, você mesmo, chegando aí pela primeira vez no canal, como quem quer nada, chega aqui mais, pra perto, obrigado aí pela presença de todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a um vídeo que eu preparei pra vocês sobre moedas de 100 réis, moedas de cupro-níquel, agora presta atenção num detalhe logo pra iniciar o vídeo, decreto número 817 de 3 de setembro de 1870, o que que você acha disso? Você acha que essa moeda que foi cunhada em 1870? Tá bem especificado, as pessoas têm que ler, têm que ler pra entender, porque essas moedas não foram cunhadas em 1870, 1870 foi o decreto-lei que liberou a cunhagem e circulação dessas moedas, então essas moedas começaram a circular, circular a partir de 1871, a cunhagem dessas moedas está aqui atrás, isso aqui é de 1887, aqui no reverso, aqui é o decreto-lei, só que o grande problema é que muita gente, nesse mesmo vídeo, vocês vão ver, olha nos comentários, tem gente perguntando, professor, o senhor falou de 1871 a 1889, eu tenho de 1871, esqueça de falar o valor, quanto é? aí, aí o que que vai acontecer? É a pessoa que simplesmente não assistiu o vídeo, isso aqui não é uma fotografia, é um vídeo, foi feito um trabalho, uma pesquisa em torno disso aqui, pra colocar pra vocês as melhores informações possíveis, tô trazendo aqui no catálogo atualizado, pra vocês verem os valores dessas moedas de 1871 a 1889, eu não vou estar mostrando só a minha de 1887 que eu mostrei pra vocês, vou mostrar todos os valores, tá? Então é um vídeo único, vídeo inédito, vídeo recheado de informações, já expliquei de cara, o lance da moeda de 1870, então não tem mais como as pessoas perguntar, ah, eu tenho uma moeda de 1870, quanto vale? Você vai ficar sem saber, que nem eu sei, porque não existe moeda de 100 réis de 1870, né, foram cunhadas a partir de 1871 até o ano de 1889, começou uma outra moeda de 1889, começou uma outra moeda de 100 réis, tá? Em 1889 teve duas moedas de 100 réis, uma do Império e a outra da República, também é aqui atrás que vê o número do ano de fabricação, é aqui, ó, não confundam essas moedas, muita gente confunde essas moedas, que eu vou falar os valores dessas moedas entre 1871 a 1889, aí vai vir alguém com uma moeda dessa aqui, que foi cunhada entre 1889 até o ano de 1900, a pessoa vai perguntar, ah, esqueci dessa moeda, mas são duas moedas de época diferentes, uma do Império e outra da República, o que tentou é que essa aqui, ó, é o decreto de 1870 e aqui o 15 de novembro de 1889. A moeda dessa aqui de 100 réis do ano de 1898, não vai estar no grupo dessas moedas que é do Império, com certeza, tá? Aí é parte das moedas da República, a gente tá falando de moedas de 100 réis do Império do Brasil. O trio teve a moeda de 50 réis, 100 réis e 200 réis, todas do decreto-lei de 1870, tá vendo? E a da República teve a de 100 e de 200, não teve a de 50, então essas aqui são as três do Império, Correto? Todas com os valores aqui atrás. Valores não, o ano de fabricação. Nenhuma delas foi cunhada em 1870, certo? Que o brilho dessa moeda aqui, ó, a perfeição, os detalhes, é uma moeda de mais de 150 anos. Aqui ó, quina viva ainda, quina perfeita. Então, uma moeda com mais de 150 anos, nesse estado de conservação, ó, com esse brilho ainda, você consegue ver aqui, ó, os detalhes da coroa, tudo isso aqui, ó, as 21 estrelas, a esfera ramilar, o zodíaco, o ramo de café e tabaco, a união dos laços, essa aqui é de 1871. Então, uma moeda nesse estado de conservação, de 150 anos, em cupro-níquel, é considerada uma moeda soberba. Se fosse essa moedinha do real de 1998, de cupro-níquel, né, aí seria considerado MBC, às vezes BC, tá bom? BC, às vezes uma moedinha nesse estado aqui, né, MBC, até mesmo BC, as moedas mais recentes do real. Também foram feitas de 98, 2000 e 2001, de 50 centavos. Deia fazer uma comparação, uma leitura, para na hora de vender a moeda, as pessoas chegam lá, ah, moeda antiga, isso aqui, vai lá para o lado de MBC ou BC. Não, moeda com esse brilho aqui, com essas condições aqui, tá, é uma moeda soberba com mais de 150 anos. Se fosse recente, seria a moeda MBC, às vezes BC. Para o catálogo mais de todos os valores de todas essas moedas, queria só contar com a ajuda de todos vocês, em relação ao like, ao joinha, isso é muito importante, é como se fosse uma carta de referência, uma recomendação sua do vídeo para a plataforma. E o logaritmo entende que com esses likes, horas assistida, né, vale a pena pegar esse vídeo e mandar para mais pessoas. E assim você vai estar me ajudando muito, te agradeço de coração antecipadamente esse like, esse joinha vai estar ajudando pessoas a receber esse tipo de conteúdo que é muito informativo, com os valores atualizados, corrigidos. Você vai estar ajudando a numismática brasileira, né, que as pessoas se empolgam, né, acaba comprando moedas, compra álbum e vai... Sempre aparece mais um colecionador. E vai estar ajudando, além da numismática, a plataforma também que precisa de pessoas engajadas como você. Então vamos aqui para o catálogo. Também deixo o convite para me seguir em todas as redes sociais e não perder as playlists por temas, tá bom? Então, o catálogo Vieira, moedas brasileiras, catálogo oficial, 20ª edição, saiu em 2023, né, julho de 2023, vai até 2024 esse catálogo. Já está assim porque eu uso, todo dia eu uso demais esse catálogo, tá? Todo dia eu mexo nele para lá e para cá. Ele vai ser um sobrevivente na minha mão, porque catálogo na minha mão não fica fechado, não. Eu estudo, eu pesquiso para trazer o melhor da numismática para vocês. Então está aqui, moeda de 100 réis do Império, tá? E aqui eu marquei em amarelo as três mais valiosas. Se você tiver uma dessas três moedas aí, olha só, 1.872, 1.875 e 1.876. Principalmente essa aqui, ó. Acho que foi apenas 100 peças. Então, 12 mil reais uma MBC, 20 mil uma soberba, quase 30 mil reais uma flor de cunho, tá bom? Aqui, ó, 550, 3.300, 8.000, essa aqui 450, EMBC, 2.200 soberba, 6.500 flor de cunho. Então é a moeda mais baratinha de 1.871. Eu também tenho a minha de 1.887, ó, soberba. Daquele jeito, com aquele brilho, vale aí 280, 300 reais, tá? Então, a média dessas moedas é 50 reais, a média das moedas EMBC. Estado soberba é entre 280 e 330, flor de cunho em torno de 650, 900. Tem essa aqui que também tem um bom valor, eu não pintei de amarelo, mas está aqui, ó, de 1.880. 220, o EMBC, 800 soberba, 2.200, uma flor de cunho. Então, está aí no detalhe, se quiser dar um pause no vídeo, aproximar, assim, ó, no próprio celular, você consegue fazer aproximação no vídeo, para bater foto, para filmar. Se vocês querem fazer uma filmagem, aí, botar as moedas para vender no YouTube, nas redes sociais. As moedas, aí, se vendem, assim, no YouTube, nas redes sociais, Mercado Livre, OLX. Mas tem que fazer vídeo, bater foto e postar, né? Moedas não se vendem sozinha, tem que fazer a propaganda das moedas. E assim, chegamos ao final de mais um vídeo, pessoal. Obrigado a todos aí pela atenção, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal! Tchau, tchau!